Eu tenho voz suficiente para três coisas que eu quero falar. A primeira é Paulo Sérgio Pinheiro, Sérgio Cardoso, Paulice Galvão e eu, abençoados pelo mestre de nós todos, o professor Comparato, nós criamos na Faculdade de Filosofia, lá na USP, um coletivo de defesa dos direitos conquistados. Esse coletivo se reúne uma vez por mês. O assunto tratado recebe dois pequenos artigos no Le Monde Diplomatique. Vamos só mudar, acho que pode dar a microfonia se os dois ficarem muito juntos. Muito obrigada. Obrigado. Está tudo bom. Não é bomba não, né? E o primeiro artigo foi justamente escrito pelo professor Comparato. E nós temos uma reunião, um debate, no próximo, na próxima segunda-feira, dia 6, como eu sou incapaz de entrar no novo mundo tecnológico, eu fiz um cartaz para panfletar. Eu sei panfletar, eu não sei usar esse trequinho que vocês usam aí com a maior facilidade. Então, o que esse cartaz diz é contra a bancada da bala da Bíblia e do BOE, em defesa dos direitos conquistados. E o assunto do próximo debate foi o que aconteceu com as secretarias dos direitos sociais, das ações afirmativas. Isso vai ocorrer, então, no dia 6, a partir das 17 horas, na sala 14, no departamento de filosofia, lá na Fefeleche. E eu vou deixar aqui, sobre a mesa, e quem puder pegar e panfletar por mim, e avisar, e pregar em corredores, enfim, divulgar esse acontecimento, eu agradeço muito. Ele se tornou particularmente urgente, no momento em que a Secretaria dos Direitos Humanos é substituída pela Secretaria da Segurança com a família Echegorin. Chegou. 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 No momento em que a Secretária dos Direitos da Mulher diz que... Depois que o ministro do Planejamento, por falta de plano, caiu, e o ministro da Transparência ficou opaco e caiu. E nós estamos esperando ver o que vai acontecer com o ministro da Justiça, que, como vocês sabem, está num processo no qual ele é acusado de homicídio, ou de tentativa de homicídio de um inimigo político. E o da educação, vocês sabem, é o cara que tem, é o, vamos dizer, o fantoche do cara que detém o monopólio da educação privada no Nordeste. E nós já vimos a primeira coisa com relação ao livro, o que eles já fizeram. Então, eu gostaria de enfatizar a importância desses debates sobre os direitos, levando em conta que estão no Congresso Nacional 55 projetos de lei para derrubar cada direito que foi conquistado. E o primeiro da pauta, agora, é derrubar o estatuto do desarmamento e, portanto, rearmar a sociedade. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que Caio Graco, o utópico Caio Graco, o inventor da coleção Primeiros Passos, Caio Graco foi quem inventou a camiseta amarela para as diretas já. Foi ele que fez o Brasil ficar inundado com as camisetas amarelas das diretas já. E, por fim, eu gostaria de dizer que eu fui colega de governo do Paul Singer no governo da Luiz Erundina, quando ele foi o secretário do Planejamento. Vocês sabem, Luiz Erundina não fez alianças. Quando ela saiu, estavam 335 projetos de lei engavetados pela Câmara. E ela não teve empréstimo estadual, empréstimo federal e empréstimo internacional. Ela não teve direito de empréstimo internacional. Ela trabalhou com o IPTU. Essa era a renda da prefeitura. E o Paul Singer conseguiu fazer um verdadeiro milagre. porque ele era capaz, em reuniões esquentadíssimas, em que cada um dos secretários, desesperado, gritava por mais, pelo aumento do seu orçamento. E ele era capaz de ponderar com cada um, de estabelecer gastos cruzados, em que as secretarias trabalhassem juntas para poder operar com esse orçamento mínimo. E foi assim que nós trabalhamos. E não foi um trabalho pequeno. Acho que quando Marta Suplicy foi candidata à prefeitura, o Estadão, órgão acima de qualquer suspeita, fez uma pesquisa para perguntar à população do que é que ela se lembrava do governo de Luísa Erundina. E a população se lembrava da educação, da saúde, do transporte, da cultura. Então, nós devemos isso e essa memória que a cidade teve de nós ao Paul Singer. E o Paul Singer foi à Áustria num congresso sobre invenções de economias populares e solidárias. E ele expôs o trabalho que ele estava fazendo no Brasil. E o trabalho foi considerado por todos os que estavam nesse congresso, era um congresso mundial, como um modelo para o mundo inteiro. Então, é isso, Paul Singer, modesto, silencioso e que encontra sempre a semente da arte. Então, eu quero entrar na homenagem que o Salão do Livro está prestando a ele. Eu quero fazer parte dessa homenagem a esse pensador de esquerda marxista, a esse lutador pelo trabalho inigualável que ele tem feito no país que o recebeu. Eu agora vou... Eu escrevi o meu texto porque vocês viram, eu disse que eu ia fazer um tróito e já falei, acho que, meus 20 minutos. eu escrevi o meu texto justamente por isso, porque eu perco o fio da meada, eu vou me entusiasmando, vou falando, então, para garantir o tempo, eu fiz o meu texto. Vocês verão que eu vou falar menos do que está acontecendo no nível conjuntural e mais do que eu penso que é o subsolo, o pressuposto, a condição para que isso possa acontecer. Então, eu vou falar sobre o que seria uma democracia real e quais são os obstáculos maiores que nós encontramos para ela no Brasil, porque nós temos uma sociedade autoritária, oligárquica e autoritária. Então, é disso que eu vou falar. Nós estamos acostumados a aceitar a definição liberal da democracia como regime da lei e da ordem para garantia das liberdades individuais. Visto que o pensamento e a prática liberais identificam liberdade e competição, essa definição da democracia significa, em primeiro lugar, que a liberdade se reduz à competição econômica da chamada livre iniciativa e à competição política entre partidos que disputam eleições. Em segundo, que há uma redução da lei à potência judiciária para limitar o poder político defendendo a sociedade contra a tirania, pois a lei deve garantir os governos escolhidos pela vontade da maioria. Em terceiro, que há uma identificação entre a ordem e a potência dos poderes executivo e judiciário para conter os conflitos sociais, impedindo sua explicitação e seu desenvolvimento por meio da repressão. E, em quarto lugar, que, embora a democracia pareça justificada como um valor ou como um bem, ela é encarada, de fato, pelo critério da eficácia, medida no plano legislativo pela ação dos representantes entendidos como políticos profissionais e, no plano do poder executivo, pela atividade de uma elite de técnicos supostamente competentes aos quais cabe a direção do Estado. A democracia é, assim, reduzida a um regime político eficaz, baseado na ideia de cidadania organizada em partidos políticos e se manifesta no processo eleitoral de escolha dos representantes, na rotatilidade dos governantes e nas soluções técnicas para problemas econômicos e sociais. Ora, há na prática democrática e nas ideias democráticas uma profundidade e uma verdade muito maiores e superiores ao que o liberalismo percebe e deixa perceber. O que significam as eleições? Muito mais do que a mera rotatividade de governos ou a alternância no poder, elas simbolizam o essencial da democracia, ou seja, que o cidadão não é um votante, ele é um eleitor e, portanto, ele é o soberano. A origem popular da soberania significa que o poder não se identifica com os ocupantes do governo, não lhes pertence, mas é sempre um lugar vazio que, periodicamente, os cidadãos soberanos preenchem com representantes. Por isso mesmo, somente na democracia se efetiva o princípio republicano da separação entre o público e o privado. De fato, com a ideia e a prática da soberania popular, nela se distinguem o poder e o governo. O poder pertence aos cidadãos que o exercem instituindo as leis e as instituições políticas ou o Estado. O governo é uma delegação de poder por meio das eleições para que alguns no legislativo, no executivo e, em muitos países, no judiciário, assumam a direção da coisa pública. Em outras palavras, somente na democracia os governantes não podem identificar-se com o poder nem apropriar-se privadamente dele. O que significam as ideias de situação e oposição maioria e minoria? Significam que a sociedade não é uma comunidade una e indivisa voltada para o bem comum obtido por consenso. Mas, ao contrário, ela está internamente dividida e as divisões são legítimas e devem expressar-se publicamente. Da mesma maneira, as ideias de igualdade e liberdade como direitos civis dos cidadãos vão muito além da sua regulamentação jurídica formal. Significam que os cidadãos são sujeitos de direitos e que, onde tais direitos não existam, nem estejam garantidos, tem-se o direito de lutar por eles e exigidos. É este o cerne e o coração da democracia, a criação de direitos. E, por isso, mesmo, como criação de direitos, ela está necessariamente aberta aos conflitos e às disputas. Um direito difere de uma necessidade ou uma carência e de um interesse. De fato, uma necessidade ou uma carência é algo particular e específico. Um grupo pode ter necessidade de água, outro de comida. Um grupo social pode ter carência de transporte, o outro de hospitais. Há tantas necessidades quanto os grupos e quantos indivíduos socialmente existentes. O interesse também é algo particular, específico, dependendo do grupo ou da classe social. necessidades ou carências, assim como interesses, tendem a ser conflitantes, porque eles exprimem especificidades de diferentes grupos e classes sociais. Um direito, porém, ao contrário de necessidades, carências e interesses, não é particular e específico, mas universal, válido para todos os indivíduos, grupos e classes sociais. o que significa que quando você tem um direito específico para um grupo, a universalidade dele está no fato de que a sociedade inteira o reconhece como um direito. Da mesma maneira, o interesse, por exemplo, como a carência, vai sempre exprimir algo mais profundo. sob eles se esconde a necessidade de um direito e é esse direito que constitui o campo democrático. E, já acabei. Não, não, vai lá. Vai lá. Só estou... Ah, não, mas... Vai lá. Ela continua ou não? Vamos lá. Bom, justamente porque opera com o conflito e com a criação de direitos, a democracia não se limita a ser um regime político, nem se confina a um setor específico da sociedade no qual a política se realizaria, o Estado. Mas ela determina a forma das relações sociais e de todas as instituições. Ou seja, a democracia é a forma social da existência coletiva, instituindo a sociedade democrática. dizemos, então, que uma sociedade e não um simples regime de governo é democrática quando a lei de eleições, partidos políticos, divisão dos três poderes da República, respeito à vontade da maioria e das minorias, institui algo mais profundo que é a condição do próprio regime político, ou seja, quando institui direitos. E essa instituição é uma criação social, de tal maneira que a atividade democrática social se realiza como um poder social que determina, dirige, controla e modifica a ação estatal e o poder dos governantes. Ou eu vou saltar os direitos fundamentais, a igualdade, a liberdade, a participação, os problemas que o capitalismo coloca para a realização da igualdade, da liberdade, da participação? Eu flexibilizo um pouco, vamos lá. Claro! Não, que aí eu fico monopolizando a palavra. Essa dimensão criadora torna-se visível quando consideramos os três grandes direitos que definiram a democracia desde a sua origem, isto é, a igualdade, a liberdade e a participação nas decisões. A igualdade declara que perante as leis e os costumes da sociedade política, todos os cidadãos possuem os mesmos direitos e devem ser tratados da mesma maneira. Ora, a evidência histórica nos ensina que a mera declaração do direito à igualdade não faz existir os iguais. Seu sentido e a sua importância como declaração encontra-se no fato de que ela abriu o campo para a criação da igualdade por meio das exigências e das demandas dos sujeitos sociais. Por sua vez, a liberdade declara que todo cidadão tem o direito de expor em público seus interesses e suas opiniões, vê-los debatidos pelos demais e aprovados ou rejeitados pela maioria, devendo acatar a decisão tomada publicamente. E, em particular, a liberdade afirma que numa democracia ninguém está sob o poder de um outro. Ora, aqui também a simples declaração do direito à liberdade não a institui concretamente. No entanto, a declaração abre o campo histórico para a criação desse direito por meio da prática política. Tanto é assim que nós vimos como a sociedade foi capaz de criar e de ampliar esses direitos através das lutas sociais. Vou soltar esse pedacinho aqui. E o mesmo se passou com o direito à participação no poder, que declara que todos os cidadãos têm o direito de participar das discussões e deliberações públicas votando ou revogando decisões. O significado desse direito só se tornou explícito com as lutas democráticas modernas que evidenciaram que nele é afirmado que do ponto de vista político todos os cidadãos sem exceção têm competência para opinar e decidir, pois a política não é uma questão técnica de eficácia administrativa e militar, nem uma questão científica de conhecimentos especializados sobre a administração e a guerra, mas é ação coletiva, isto é, a decisão coletiva quanto aos interesses e aos direitos da própria sociedade. A sociedade democrática se caracteriza pela legitimidade dos conflitos, pela legitimidade da ampliação do campo dos direitos e pela capacidade de trabalhar as suas contradições através do tempo. ela é aquela sociedade que nós podemos chamar de verdadeiramente histórica, aberta ao tempo, porque ela realiza o trabalho dos conflitos e da criação de direitos e, portanto, ela está permanentemente perante a criação do novo. Nós sabemos que no capitalismo são imensas as dificuldades para a democracia. eu não vou falar dessas dificuldades, nós todos as conhecemos, a divisão social das classes, a exploração econômica, a dominação política e a exclusão social são barreiras contra as quais ininterruptamente é preciso lutar para instituir direitos. a essas dificuldades que o capitalismo põe para a democracia, agora, eu espero rapidamente me referir às dificuldades que a sociedade brasileira cria para a instituição democrática. a essas dificuldades que são postas pelo capitalismo, nós precisamos acrescentar as dificuldades específicas que a sociedade brasileira coloca para a instituição de uma sociedade democrática. Conservando as marcas da sociedade colonial escravista, a sociedade brasileira é marcada pelo predomínio do espaço privado sobre o espaço público e, tendo centro na hierarquia familiar, é fortemente hierarquizada em todos os seus aspectos. Nela, as relações sociais e intersubjetivas são sempre realizadas como a relação entre um superior que manda e um inferior que obedece. As diferenças e as simetrias são sempre transformadas em desigualdades que reforçam a relação de mando e obediência. O outro jamais é reconhecido como sujeito. muito menos como sujeito de direitos. Jamais é reconhecido como subjetividade nem como alteridade. As relações entre os que se julgam iguais são de parentesco, isto é, de cumplicidade. E entre os que são vistos como desiguais, o relacionamento toma forma do favor, da clientela, da tutela, da cooptação. E quando a desigualdade é muito marcada, assume, por isso, simplesmente, a forma da opressão. Em suma, a sociedade brasileira opera a partir desse esquema fundamental que é a relação social como a de um superior e um inferior. Nós podemos resumir simplificadamente os principais traços do nosso autoritarismo social, considerando que a sociedade brasileira se caracteriza pelos seguintes aspectos. Estruturada segundo o modelo do núcleo familiar, nela se impõe a recusa tácita e, às vezes, explícita para fazer operar o mero princípio liberal da igualdade formal e a dificuldade para lutar pelo princípio socialista da igualdade real. As diferenças são vistas como desigualdades, as desigualdades como inferioridade natural, no caso das mulheres, dos trabalhadores, dos negros, dos índios, dos migrantes, dos idosos, ou como monstruosidade, no caso dos homossexuais. Estruturada a partir das relações familiares de mando e obediência, nelas se impõe a recusa tácita e, às vezes, explícita de operar com o mero princípio liberal da igualdade jurídica e a dificuldade para lutar com as formas de opressão social e econômica. Para os grandes, a lei é privilégio, para as camadas populares ela é repressão. O poder judiciário é claramente percebido pelas classes populares como distante, secreto, representante dos privilégios dos grandes e não dos direitos de todos. A indistinção entre o público e o privado é a forma mesma da realização da política. Os partidos políticos são clubes privês das oligarquias regionais ou das grandes famílias e operam por meio do favor da clientela e da tutela. Os representantes não são vistos como representantes dos direitos e interesses dos seus eleitores, mas como representantes das suas famílias e do Estado e se relacionam com os eleitores através do favor. A indistinção entre o público e o privado que bloqueia a instituição de uma esfera pública de opiniões, de expressão de interesses e de direitos é monopolizada pelas empresas privadas de comunicação. Essa sociedade evita e impede o trabalho dos conflitos e das contradições. Ela chama o conflito e a contradição de perigo, crise, desordem e a eles oferece uma única resposta, a repressão policial e militar para as camadas populares e o desprezo condescendente pelos opositores. Ela naturaliza todas as desigualdades, ela considera natural a desigualdade salarial entre homens e mulheres, brancos e negros, e a exploração do trabalho infantil e dos idosos. Considera normal e natural a existência do sem-terno, do sem-terno e dos desempregados. O desemprego é atribuído a ignorância e a preguiça e a incompetência dos miseráveis. A existência de crianças sem infância é atribuída à tendência natural dos pobres, à criminalidade e assim por diante. A nossa sociedade é uma sociedade violenta e, como eu vou concluir, nós temos a tendência de colocar a violência no campo da criminalidade e da delinquência. Ora, a palavra violência é bem do latim e significa tudo o que haja usando a força para ir contra a natureza de algum ser. É desnaturado. Todo o ato de força contra a espontaneidade, a vontade, a liberdade de alguém. É coagir, constranger, torturar, brutalizar. Três, todo o ato de violação da natureza de alguém ou de alguma coisa valorizada positivamente pela sociedade. É violar. Quatro, todo o ato de transgressão contra aquelas coisas e ações que alguém ou uma sociedade definem como justas e um direito. É espoliar ou é injustiça deliberada. Consequentemente, a violência é um ato de brutalidade, ser vícia, abuso físico, abuso psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão e pela intimidação, pelo medo e pelo terror. A violência é a presença da ferocidade nas relações com o outro enquanto o outro por ser outro. É o oposto da coragem e da valentia porque ela é o exercício da crueldade. Como se observa, a violência não se refere à criminalidade e à delinquência, mas às relações sociais fundadas na opressão, na exploração e na desumanização de um ser humano. Talvez a violência maior no Brasil esteja no fato de que a nossa sociedade não percebe nem reconhece a sua própria violência. Podemos então avaliar o quanto tem sido difícil, complicado instituir uma sociedade democrática no Brasil no pleno sentido da cidadania. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos